E aí gente lindra, hoje a gente tá indo lá na clínica Belguerra porque eu vou fazer um procedimento que eu tava querendo muito pela primeira vez É um ultrassom microfocado que você passa em algumas áreas do rosto, que ele serve pra várias coisas Geralmente se a pessoa tem a papada aqui, então ele vai diminuir a papada, basicamente o que ele faz é colar a sua pele e dar aquele efeito lifting Eu tô com muita vontade de fazer, ó, nessa área aqui, ó, tá vendo? Pra levantar mais o olhar Ó quem tá aqui comigo, yay, Bob! Legal, né? Tá feliz? E é isso, eu quero mostrar tudo pra vocês, vou encontrar a doutora Maju, que é que faz meus procedimentos Quem assistiu lá no Instagram viu que eu fiz um pontinho aqui no queixo, tirei o preenchimento aqui da boca E coloquei um pouquinho de... aqui embaixo, sabe? Só pra dar uma coisinha Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Ai, cheguei! Olha, estamos aqui em São Paulo Aí entra a música Bob, dá um oi E aí galera, que feliz que eu tô indo Vocês vão ver agora a clínica mais bonita de São Paulo Tudo bom? Licença Ah, não precisa? Eu já ia falar, cadê? Obrigada Maju, bom dia Maju, já tá aí, né? Já Tá bom, eu espero A gente tá monocromática, né? Eu tô café com leite e você tá só o café O seu resultado ficou muito bom, né? Eu percebi que agora que o Botox pegou mais ainda, demorou um pouquinho, mas agora tá E às vezes eu acho que é também por conta da sensação do queixo que você fez Gabi, que eu ia te explicar Esse Pixi, ele é um ultrassom microfocado também Vai trabalhar o quê? A gente vai fazer tracionamento da musculatura Pode fazer também quebra de gordura E também estímulo de colágeno Ah, legal Mas no seu rosto Quando a gente pensa, por exemplo Em quebra de gordura, né? É o que os pacientes mais querem às vezes Principalmente nessa região da bochecha Papada, né? Uhum O que eu tava pensando da gente fazer em você Tava pensando em a gente fazer na região da papada Porque você não tem gordura na papada Sim Você tem uma leve flacidez Que isso, esse ultrassom microfocado, ele cola Ah, legal Então isso é ótimo pra você Pergunta que eu tenho certeza que todo mundo... Você tá pegando eu aqui? Que todo mundo quer saber Dói? Olha, ultrassom microfocado Existem várias tecnologias, como eu te falei Então a gente tem hoje os mais falados, né? O Ultraformer 3 Que ele é um dos mais conhecidos Só que a tecnologia dele foi avançando O Ultraformer 3 doía bastante Porque eu ouvi dizer que dói muito? É, o Ultraformer 3 sim Eu já fiz em mim Ele dava uma sensação Não era nem dor É uma sensação mais de choque Ah, que delícia Esse é o Pixi Que é uma outra tecnologia Que é mais coreana Então as mulheres da Coreia Elas tem uma pele perfeita Então essa tecnologia também É muito tranquila, Gabi Que legal Os pacientes ficam super de boa Então pode ficar tranquila Então eu vou sair daqui com a pele Igual de uma coreana hoje, né? Vamos fazer o possível Que não entendeu nada da explicação Cara, parece que foi ontem que eu tava aqui Gente, passa tão rápido, né? Ó, eu vou pedir só pra você fazer assim com seu cabelinho E prender pra mim atrás Só pra eu conseguir colocar certo Você viu que eu coloquei a sua música favorita? Ah, é verdade Eu tô tocando a Ariana Peraí Pronto Só pra não ficar tão cagada Impossível ficar cagada, minha filha Ai, olha que bonita que eu tô Peraí Tá Que deu um treco aqui Bastidores Que ninguém vê Gabi, agora você vai olhar Mais diagonal Ele nem precisa higienizar muito, na verdade Porque ele é só um ultrassom, né? Então eu nem vou tirar tanto a sua make, tá? Pra você não me bater Quem vê, pensa, né? Imagina Vai tirar só toda a minha sobrancelha Nossa, o Gabi, você grava uns vídeos tão bem Sério Sério? Obrigada, Maju Nossa senhora, muito Eu tava em crise esses dias Por quê? As marcações são o quê, Maju? Essas marcações que a gente faz, Gabi É pra gente... O que acontece? Na nossa face, a gente tem vários ossinhos Que ficam nessa região aqui da mandíbula Na região do zigomático E a gente também tem várias inervações também Então a gente precisa sempre fazer essas marcações Antes de fazer outra forma Pra quê? Pra gente não pegar essas inervações, entendeu? Tá Então, se pegar O que pode acontecer? Primeiro que você vai sentir um choque Você sente um choquezinho bem chatinho Eu tava com medo de doer mesmo A Gabi, socorro, né? A galera fala que dói muito Eu falei, nossa E o que esse ultrassom faz? Ele, tipo, queima a pele por dentro? Pra poder... É como se ele fizesse pontinhos de coagulação na sua face Quando ele faz esses pontos de coagulação Aí ele faz isso numa estrutura mais muscular E isso é uma tecnologia muito incrível Porque quando a gente pensa em bioestimulador de colágeno Os bioestimuladores, eles trabalham numa camada mais dérmica Ou seja, da pele mesmo Sim Ele não Ele trabalha numa camada muscular Ai, gente, ela explica tão bem, né? Não tem como Toda vez que eu vou fazer alguma coisa aqui Ela já me dá uma aula Eu falo, quero fazer um preenchimento Então, no seu caso Aí começa Acho muito maravilhosa Mas, gente, a Gabi Eu dou a aula Mas ela é uma ótima aluna Porque eu nunca vi uma pessoa explicar tão bem igual ela Ah... Ela explica exatamente como eu falo pra ela É muito bonitinha Ó, agora ela vai pôr o gelzinho pra fazer Já tô com medo Eu vou ser sincera com vocês, tá? Se doer, eu vou falar Ai, tô com medo Você vai ver Super tranquila, Gabi Tá bom, vai Ó, vou dar o primeiro disparinho, tá bom? Tá bom Pode ir? Pode Pode ficar bem tranquila, tá? Chocada Tudo bem? Aham, não senti nada Tudo bem? Super Nossa, graças a Deus Que eu já tava tremendo aqui Super tranquila Aham, viu, gente? Não, não é? Gente, já dá até pra ver uma leve diferença Na hora é um efeito cinderela Que eu brinco com vocês, viu? Mas o efeito dele mesmo Começa a acontecer depois de um mês E vai até três meses Dando esse estímulo de colagem E traçando a pele Uma dúvida, né? Que a galera vai ter com certeza Fiz agora Caso eu queira, tipo De novo esse efeito Eu faço a cada quanto tempo? Olha, ele é um pouco diferente Por quê? Porque como ele faz esses pontos De coagulação na face A gente tem que tomar bastante cuidado Então assim Uma pele jovem como a sua É indicado você fazer duas vezes no ano Ah, sim Então por exemplo Uma agora no comecinho, né? Uma lá no final Tá? Porque justamente por conta disso Já o estímulo de colágeno Não é assim O estímulo de colágeno Injetável Não é dessa forma Igual o estimulador, né? Isso E uma coisa bem legal Até de falar Pra as pessoas Que estão ouvindo isso Uma coisa É não substituir a outra Então muitas pessoas falam assim Ah, eu posso fazer Então um aparelho Eu posso fazer um aparelho E fazer o bioestimulador de colágeno Deve Quando o paciente Ele faz essas duas junções É o melhor tratamento Pra pele dele E tem muito paciente Que fala assim Ah, eu posso Por exemplo Só fazer o aparelho São coisas diferentes Cada um trabalha Numa camada diferente Esse trabalha Numa camada muscular E o bioestimulador Numa camada mais derna Gente, acabou Foi muito rápido Você não sente absolutamente nada Só um quentinho Em alguns momentos Mas como eu falei Tirar um pelo de sobrancelha É mais dolorido que isso Isso aqui nem dói É muito tranquilo Pronto Agora você fez Seu dia de princesa Hoje Tá, amores? Agora eu tô ansiosa Pra daqui a um mês, né? Que dá o resultado Dá o resultado Final, final Daqui a três meses só Tá Um mês depois Estou aqui Eu e minha filha Lola Tá feliz? Essa daqui é a foto Do meu antes Antes de eu fazer O procedimento lá No dia com a Maju E essa é a foto Do pós-imediato Olha a diferencinha Que deu na papada Agora Como a gente ainda Não tem três meses Não dá pra ver O resultado 100% Como a Maju falou São três meses Pra gente ver O resultado total Mas eu acho Que deu uma leve melhorada Olha só Aproveitar que ela Vai estar semana que vem Aqui em São Paulo Porque ela atende Em Brasília também Você que é minha seguidora De Brasília Ela está em Brasília Semana que vem Ela vai estar em São Paulo E aí eu já vou retocar O Botox Que já tá Já tô marcada Tudo de novo E gente É muito louco Vocês não vão conseguir ver Mas tem uma área Que eu faço força É bem isso aqui Essa boca aqui Ó Tá vendo? Aí ele fica marcado Nossa, que lindo Esse ângulo E aí eu quero Tirar essa marcaçãozinha Sabe? Com o Botox E eu gosto Que a Maju Ela faz um Botox Bem natural Assim, dá uma paralisada Que é isso que a gente quer A gente quer paralisar Pra não ficar marcando As linhas de expressão Mas ainda Você tem expressões Pra não ficar um boneco De cera Tem gente que gosta Desse efeito 100% paralisado Vai de pessoa pra pessoa Mas eu gosto Porque a Maju Ela tem a naturalidade Mãos de fada A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau